Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródios ao vídeo. 50 craques em uma incrível música. E os lances mais bizarros do Brasileirão. Brasileirão, mas só zoeira. E bora lá reagir. Meu Deus. O Bruno Fernandes com as pernautas bem na terra. Os braços bem corto o ar e atrás do seu gol mil. Vem Ronaldo pra jantar o Guinness porque grita seu. Vai dançando o malvadão, pobre do adversário. E olha quem chegou, rabiscando o judeu raio. Vem se o tartarugão, com a mão no suvacou. Quando o Rafael Leão, tu piscou, te aguardou. E olha quem chegou, furacão desenfreado. E olha quem chegou, versão Prime do Neymar. Você é Londres e o Dani Croce. Agora é bem tratada. Deu nome com Gaonim. Vera Net uma flechada. Com Noyer, sua chance vai pros passos. Suor está embolado. Com o dedo engatilhado. E o lourão sinistro. Fasco até comigo. E tem o Rui faço seu amigo. De Bruyne é um perigo. Caraca. Nem o vídeo direito. Ah, tá com o cabelo no carro. É um mix, né? Caraca, o que que é? Caraca, o que que é? nossa caraca ele disparou é o coreano né E aí E aí E aí Ai, que deus! Olha! Que medo! Que medo mesmo! Caramba! Não tem quem tenta Céu se meia levantar os que caracara Cordeira da sua lenta E tem a lenda O Messi vem com outro Bola das douradas e uma cop então aguenta Mas eu não fui a no Vitor Rock e o Tigre vai te devorar E o Valdeite na pancada faz a travespa te... Caramba! Que isso? Ai, meu amor Gente, o que eles chamam? Gente, eu acho que isso quer dizer Que a pessoa é feliz, entendeu? Dar assim, ó Cara, muito maneiro Gente, muito bom Mas assim, pra você ser jogador Hoje em dia tu não pode mais só jogar Você tem que saber tocar instrumento musical e dançar Que? Porque todas as comemorações tem dancinha Você tem que aprender a dançar Pode ser assim, pode ser... Por exemplo, no Brasil No Brasil tem que saber tocar instrumento Porque eles sempre vão no ônibus lá com o pagodinho Com a musiquinha Gente, do nada Eu aqui tentando entender seriamente Como se fosse... Oi? Tem que saber, pô Tem que saber, tem que ter o dom Entendi, entendi Tem sim, tem sim Vamos lá O que é isso? 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 Ela só chuteira ali Gente, a bola! As duas bolas Com uma regra Que eu não pus fé A BEL Pediu pro bote A trupe não com fome Faram de tudo Pra que o fogão Ai, a bola também Tem tudo a shot Entrou em ação Ah! Gente Tipo O que é isso? Não é meu esquema também, pessoal Ah! 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 Mentira! Ah! 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 Cara, ele foi parar lá embaixo Com as bombas do Everaldo E vai viver assim Trouxeiro seu Cássio Dava a dó Mas ficou Cássio vai comprar da minha vó Que sentiu É igual É o praça Errar o nome da Seis É igual É o praça Ah! Tem esse chuteiro Tem esse chuteiro Hum! Ah! 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 Caraca! Ah! 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 Rócarinha Foi uma vantajça Tempo Ah! Oh! Ah! Caraca! Tudo igual Ai, meu Deus, o cara te cobrou Isso machuca o joelho pra caramba Eu teria quebrado Ai, o cara fazendo flexão é muito bom Ai, tem uns que realmente não dá, cara Não é esses que dão bola fora, assim, de cair sozinho Pô, foi jogar a bola, a bola foi pra trás Foi chutar a bola, não chuta O que dá onde saiu aquela segunda bola? Eu sei que tem várias bolas, mas como é que ninguém viu? Que tinham duas bolas ali Sendo que um ia bater o... Ia bater falta, né? Falta, isso E o outro... Gente É que as vezes o Bandeirinha joga, o cara não vê e pega a outra bola Mas se um tava pra marcar a falta, como é que não vira um outro? Ah, não sei Gente, ainda consegui salvar com a bola É Sabe? Exato E vai fazer o quê? Você tem que pode voltar, né? A falta Tirar uma bola e voltar à falta, né? Já que teve um... Sim Tem umas comemorações muito boas, né? Tem zoeira Eu gosto dessas que tem zoeiras Eu também gosto de zoeira Porque tem realmente... Mostra como o Brasil me brinca É que só não tem do Brasil Só não tem do Brasil Não, mas obviamente que dá ruim em... Em todos os países Porque são miguezinhos, né? Que acontecem no dia Cara, muito bom Enfim, gente Esse foi o Reacts de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito E compartilha pra ajudar Valeu Bye Tchau